É a gangue, se você é doido, pita para ver, caralho Que invejoso fica puto, meu amor As piranha dá preferência pra gangue Com certeza eu vou querer de novo Ela senta cabuloso, ela quica cabuloso Ela desce cabuloso e deixa os malucos loucos Ela senta cabuloso, ela desce cabuloso Marcos Vinicius tá bolado, e hoje vai te dar uma dica O Bob Louco tá bolado, e hoje vai te dar uma dica Capricha, capricha e dá uma sentada sinistra 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 Eu já tô de pandurão, te ferrando só safado Então bota a mão no joelho que eu vou te empurrar Vou te botando, 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 botando E tu vem na sentada Vou te botando, botando, botando Vou te botando, 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 botando E tu vem na sentada Vou te botando, 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 botando Tu vem e sentada sinistra Quando, quando, quando grave seu cara na tua bunda Você é obedente Oh, sexo, chacoalha com a chata vence Oh, sexo, chacoalha com a chata vence Oh, sexo, chacoalha com a chata vence Atos inícios tá tocando e ela já conhece o pique O vaguinho que tá cantando e as novinha não resiste Ela senta firme, senta firme, senta firme, senta firme Bate a buceta na pica, mostra que tu é do crime Você tá firme, senta firme, senta firme, senta firme Bate a buceta na pica, mostra que tu é do crime Toma, toma